E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Marquinhos, do canal Pescadores do Rio Ivaí. Hoje estamos aqui no Rio Ivaí, a água está bonita, um dia tranquilo. Vamos ver se a gente faz uma pescaria de curimba. Hoje vou com um vizinho meu, com o João. Estou esperando ele trazer o barco, ainda está chegando já. Foi buscar, mas já está chegando. Vamos ver se sai umas curimba boas hoje. O dia está bonito, beleza? Valeu, daqui a pouco eu mostro mais os resultados para vocês. A bicha está pega. Vai lá, João. Vamos ver, isso aqui eu vou pegar para o seu pai, Marquinhos. Beleza, vamos ver. Só isso aí, pode pesar 6 quilos, eu vou mandar para ele. Se for pequeno, pega outra, eu pego outra, eu pego outra, eu pego outra manhã. Vem trazendo a bicha. Vem trazendo a bicha. Vem trazendo a água assim, tá vendo a água assim, isso aqui é grande. Preparar o pássaro agora, hein? A gente vai mostrar a minha linha aqui, está na minha linha. Perdeu uma, mas vamos ver a outra agora. Essa aqui eu vou pegar para o seu pai. Tem que pesar 10 quilos. Se for pequeno, vai pegar outra. Olha o tempo de briga, está aqui ainda. Ainda não saiu. Aí, vamos ver as corímpicas que o João pegou. Ô, bicho, braço. Deixa eu pegar aqui, eu quero levantar aqui. Ó. Ô, bicho, braço. É bonitona. Escuta. Aí, Marquinhos, essa aqui é para o seu pai. Essa é bonita, hein? Para passar para ele, que eu vou mandar para ele assar a bicha. Vai lá. Escuta. Jogar a cevinha, João? É, joga uma cevinha para ver se vê mais uma. Ó, uma pelotinha aqui. Aí, ó. Isso aqui que faz a bichinha vir, ó. E olha que o vento está atrapalhando ainda, hein? Capricha aí, João. Mais uma? Está colocando eu no bolso hoje, hein? Vamos lá. Vamos ver o que vai vir. Olha o mulinetinho. Só tomando linha, hein? Vamos ver mais uma. Escapou, será? Está vindo ainda, João? Escapou agora, acabou. Será? Está aí, está subindo junto. Escapou. Não deu tempo de filmar a fisgada. Ela está aqui, ó. Olha o tamanho da bicha. Não deu tempo de filmar a fisgada, mas ela está aqui. Já tinha perdido uma, né? Tem que... Perdeu uma. Olha ali, Marquinha. Chegando no barco. Ô, bicho do... Ah, dá para ver aqui o tamanho, ó. Grande, hein? Grande. Aí, ó. Olha lá, ó. Aí, aí, ó. Está bem pega, Marquinha, para você ver. Ó. Bem pega, hein? Filé. Uns quatro minutos de briga para trazer ela. Essa está no bar, hein? Vamos para a próxima. Você mudou para o teu pai também, Marquinha? Vamos para a próxima. Essa é para o teu pai fazer o moio dele. Beleza. Hã? O seu pai o nome dele? Marcos. Ó, seu Marcos. Isso aqui é para você fazer a tua sopinha lá, ó. Deve ter o escaldado lá, ó. Vamos para a próxima. As varas estão na água ainda. Aí, é uma bicha tão pesada, hein? Ó o Maru, escuta. É o segundo, é um fialzinho aqui ainda. Olha lá, tá o bichinho. Olha lá, tem um fialzinho e três pintas aqui ainda. Ah, não. Eita, que pariu. Agora vou pegar uma para mim. Vamos atrás de mais uma.